Bom, para encerrar essa primeira aula que eu falei que seria mais longa, essa aula introdutória, eu preciso mostrar para vocês, posso deixar isso aqui, mas eu vou reduzir. Aqui assim, vamos deixar só lá em cima bonitinho para ficar compondo. Vou sair desse arquivo e vamos ver. A gente precisa conhecer uma opção do PHP, que eu garanto para vocês que vai ser a nossa melhor amiga a partir de agora até o final do curso, que é a opção "-a", que faz com que o PHP seja executado em modo interativo. Como assim modo interativo? Bom, eu aqui no terminal estou no modo interativo do Shell, ou seja, eu executo comandos e ele faz coisas para mim, dentro da forma como o Bash, que é o meu Shell, vai interpretar esses comandos. Agora eu não quero que o Bash interprete os meus comandos, eu quero que o PHP interprete os meus comandos, porque eu vou fazer comandos que são instruções do PHP, que são funções, que são recursos da linguagem. Então o que eu faço? PHP traço A. A partir daqui, a gente está no modo interativo. E aqui, tudo que eu digitar estará automaticamente em PHP. Então aquele meu echo olá mundo, certo? Faltou? Ah, o que que faltou? O que eu falei que precisa ter? Estou na instrução, ó, ponto e vírgula. Aqui, ó. Esse meu echo olá mundo, ele vai ser executado, tá certo? Quem está executando isso é o PHP. Eu não quero entrar ainda nos recursos da programação, então eu vou me limitar a essa demonstração. O fato é que a gente está no modo interativo. Para sair, é Quit, tá? Ou uma outra instruçãozinha do PHP, que é o Exit, né? Está aqui, ó. E a gente sai. Então eu vou entrar para sair com Quit. Ou então, eu posso entrar e sair com Ctrl C também, tá? Então, muito fácil de usar, muito fácil de entrar, muito fácil de sair. É uma brincadeira que a gente faz com causa do VIN, né? Então é muito fácil de entrar, é muito fácil de sair. E a gente pode testar as coisas que a gente não tem certeza. Antes de escrever do nosso código, a gente pode treinar algumas... Testar características de algumas funções, de alguns recursos que o PHP tenha. Tudo aqui, com segurança, a partir de um terminal interativo. E depois que a gente entender o conceito, a gente pode transplantar isso que a gente entendeu para o nosso código. Olha que legal que dá para fazer, né? A maioria das linguagens interpretadas, aliás, tem esse modo interativo. E eu considero uma das melhores formas da gente aprender essas linguagens. Por exemplo, Python. Python tem isso também. E é uma das formas que eu considero mais interessante para você entender a linguagem antes de você começar a meter a mão na massa ali para produzir projetos complexos e tudo mais. porque aí você já tem a base toda solidificada e depois você vai e leva para lá. Mas a gente não vai se limitar aqui nesse curso ao modo interativo, né? Então, agora sim, para encerrar, eu só vou mostrar o que você faria para criar o seu script aqui no PHP.clin, né? E executar, que é muito simples. Eu até já dei uma dica. A gente já tem aqui, inclusive, o tal do index.php. Agora eu vou mudar o nome dele de novo, de index.php, para script ou qualquer coisa. Meu script. Tá certo? Mudei esse nome, ó. Ele é esse. Para executar meu script. Primeiro vamos ver o que tem lá dentro dele, ó. Tá lá, tem eu sou qualquer coisa, tem a minha instrução em PHP e tem eu sou outra coisa qualquer. Para visualizar o que tinha no arquivo, né? Eu usei o comando cat, também um comando disponível no shell. Tá certo? Não é do PHP isso. Eu só estou mostrando o que tem dentro desse script. Então, agora, se eu quiser executar, eu venho aqui, ó. PHP, meu script. Tá vendo, ó. E olha o que eu falei para vocês. O texto comum que a gente viu aqui no servidor, no servidorzinho embutido, tá? Aqui tem outro texto que também não está dentro da tag. Deixa eu voltar aqui o cat, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui está fora da tag PHP, tá? Esse daqui também está fora. E aqui foi gerado pela instrução eco, que escreveu o que eu coloquei aqui entre as aspas, tá vendo, ó. Inclusive o H1. Só que H1 aqui no terminal não faz sentido nenhum, porque H1 é uma linguagem de marcação, de formatação de texto, para ser interpretada por um navegador. Aqui a gente não está no navegador, então o H1 não vai ter efeito nenhum, vai ser um texto como outro qualquer. A gente não precisaria dele ali. Mas é interessante que você veja, porque é exatamente isso que aconteceu aqui no terminal, foi o que aconteceu no meu navegador quando eu usei o servidorzinho. Você está entendendo? Então, não precisa se preocupar. Aprenda aqui o PHP Clive, você vai conhecer coisas interessantes para você usar no seu terminal, e ao mesmo tempo você vai poder entender muito melhor como funciona a linguagem PHP. Tá joia? Mas só dá para chamar assim esse meu script? Não. A gente chamou aqui porque falta uma coisa nesse script, ou na verdade duas coisas, nesse script para que ele seja executado sem eu precisar chamar esse interpretador, o comando do interpretador, tá certo? O que eu tenho que fazer nesse script para que ele seja executável, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos pegar aqui rapidamente, meu script. Eu vou precisar de uma linha do interpretador de comandos, que é o de informar qual é o interpretador de comandos que eu quero usar, através dessa linhazinha aqui, que a gente chama de shibang, hashbang, onde a gente diz, e a gente informa quem é que vai interpretar o nosso script. Isso aí, se fosse um script shell, seria usrbinenvbash, por exemplo. Aí o interpretador aqui é o bash, que é o shell que eu estou usando no meu sistema. Mas como eu quero que o interpretador seja o php, eu simplesmente coloco aqui php. Olha que fácil, tá? Essa linha, infelizmente, você vai ter que decorar, porque isso aqui é o comando env, que vai localizar para a gente onde está o interpretador do php e vai mandar executar, tá certo? Ele vai executar o php a partir do local que o env encontrar, porque pode variar de sistema para sistema, tá certo? Então, essa linha aqui é para informar qual vai ser o interpretador. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, tá? E tirar esse, aproveitar e tirar esses html daqui, porque a gente não vai precisar dele no terminal, né? Deles no terminal. Eu vou salvar isso aí, tá? Mas, ainda assim, eu não consigo executar meu script, ok? Mas, se eu fizer com php, só para php meu script, deu uma mudada aqui, vocês já viram que deu uma mudadazinha na forma como a coisa foi apresentada, tá? Mas, isso é questão para depois. E, a gente ainda não consegue executar o meu script, porque falta uma última coisa, que é tornar esse arquivo, o que? Executável. E o comando que a gente usa no terminal para tornar arquivos executáveis, é o chmod com a opção mais x, tá? Se eu fizer o chmod mais x, meu script. Aí, ele vai alterar as permissões desse arquivo, em relação à execução. Agora, se eu fizer o ls, observa que antes ele estava branquinho, agora ficou até verde aqui no meu esquema de cores do meu terminal. Isso aqui não pode variar. Eu só estou dizendo para vocês que é uma indicação visual, e a gente vai voltar um pouco a falar sobre permissões na próxima aula, tá? Mas, só para deixar completa essa primeira, essa introdução, que é mais longa, tá? A gente vai, a gente está fazendo esse trabalho aqui agora. Para executar, como eu estou na mesma pasta do arquivo, eu tenho que indicar o caminho ponto barra. Isso aqui é caminho, tá? É onde está o arquivo executável. E, meu script é o nome dele. E, como eu falei na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco sobre path, tá? Que é uma variável que diz para o sistema onde ele vai procurar os executáveis, o que dispensaria o uso dessa informação do caminho. Mas, basicamente, é assunto que já foi abordado aqui no canal, no curso de BESH. Procurem lá, se quiserem se antecipar. Mas, também, aqui, a gente vai voltar a falar rapidamente sobre isso na próxima aula. Tá, jóia? Então, está aqui, ó. Ponto barra meu script, que é o local onde ele está. E, beleza. Ele se comportou da mesma forma. Só para não deixar ninguém aí inculcado, tá? Eu vou chegar aqui e vou fazer a mudança que é necessária para que este camarada aqui se apresente como estava antes. Então, ó, salvei isso aí. Tá aqui. Agora ficou do jeito que estava antes. Tá vendo, ó? Espaçadinho, bonitinho. Mas, todos esses detalhes são para a próxima aula. E eu só tenho a agradecer a atenção de vocês, o apoio de quem está me ajudando a fazer esse trabalho aqui, que eu faço de coração. Me dedico, de fato, a isso. É uma coisa que eu acredito. E espero contar com o apoio de mais gente ainda, né? Porque, apesar de todo o esforço do pessoal, ainda não é o suficiente para que eu faça isso. De coração eu já faço, né? Mas de uma forma um pouco mais confortável. Tá certo? Então, eu agradeço muito. E a gente se vê na próxima aula.